Modal Verbs Podemos usá-los para oferecer ajuda, dar conselhos ou sugestões e também para pedir e dar permissão a outros. Então vamos ver alguns exemplos? Fazendo um pedido. Making a request. Usando o verbo can, que significa poder, could, poderia, will, ir no futuro e would, iria. Primeiro exemplo. Você pode me ajudar, por favor? Can you help me, please? Can you help me, please? Você virá à festa? Will you come to the party? Você poderia me dizer a que horas será? Could you tell me what time it is? Could you tell me what time it is? Você me passaria o sal, por favor? Would you pass me the salt? Would you pass me the salt, please? Note que would e could são usados em conversações informais ou mais sérias. Pedindo e dando permissão. Asking for and giving permission. Asking for and giving permission. Usando o verbo can, poder, could, poderia, may, poder informal. Você pode emprestar ou pegar emprestado a minha barraca. You can borrow my tent. You can borrow my tent. Posso ter um pouco dos seus salgadinhos? Can I have some of your chips? Can I have some of your chips? Eu poderia falar com o gerente, por favor? Could I speak to the manager, please? Could I speak to the manager, please? Posso usar o seu carro esta tarde? May I use your car this afternoon? May I use your car this afternoon? May e can significam a mesma coisa neste caso. Sendo que may é mais informal. Mas se você quiser falar, por exemplo, Eu posso conseguir qualquer coisa que eu quiser. Você vai usar can e não may. Então ficaria I can get anything I want. I can get anything I want. May, quando não usado em perguntas, tem um sentido mais de possibilidade, como neste exemplo. Agora eu posso falar português, mas amanhã eu posso estar falando português e inglês. Now I can only speak Portuguese, mas amanhã eu posso falar português em inglês. Veremos mais sobre isso adiante. Agora, oferecendo ajuda. Offering to help. Offering to help. Usando os verbos can, poder, may, poder, shall, deveria, will, que é ir no futuro. Primeiro exemplo. Posso te dar uma mão? Can I give you a hand? Can I give you a hand? Posso ajudá-lo? May I help you? May I help you? Devo atender o telefone? Shall I answer the phone? Shall I answer the phone? Eu vou te levar, dirigindo, entre parênteses, para casa. I'll drive you home. I'll drive you home. I'll drive é apenas uma contração de I will drive. Portanto, significam a mesma coisa. Agora, fazendo sugestões e dando conselhos. Usando os verbos should, ought to, shall, estes três teriam o significado de deveria. Por último, temos o verbo have to, ter que, de ter que fazer alguma coisa. Então, should, ought to, shall e have to. Vamos para o primeiro exemplo. Você deveria comer mais. You should eat more. Você deveria ir ao dentista. You ought to go to the dentist. You ought to go to the dentist. Deveríamos ir. Shall we go? Shall we go? Você realmente tem que experimentar o bolo. É delicioso. You really have to try the cake. It's delicious. You really have to try the cake. It's delicious. Agora, certeza. Certainty. Certainty. Nós vamos usar os verbos must, dever. Can't, que é o negativo de can, não poder. In will, que é ir no futuro. Primeiro exemplo. Ele deve estar aqui. Lá está o seu carro. He must be here. There is his car. He must be here. There is his car. Ela está atrasada. Ela deve ter perdido o ônibus. She's late. She must have missed the bus. She must have missed the bus. Você não pode estar pronto ainda. You can't be ready yet. You can't be ready yet. Agora, você usa will e won't, onde won't é só uma contração de will not, para falar se alguma coisa vai acontecer com certeza. Reparem nesses exemplos. Será verão em breve. It will be summer soon. It will be summer soon. Eu não vou esquecer de você. I won't forget you. I won't forget you. Nós não vamos cair nessa. We won't fall for that. We won't fall for that. Agora, probabilidade. Probability. Probability. Nós vamos usar os verbos should e ought to. Os dois aqui têm o sentido de deveria. Primeiro exemplo. Eles já deveriam estar em New Jersey agora. They should be in New Jersey by now. O show deveria terminar pelas 10. 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 Eu estou apenas cansado. Devo me sentir bem pela manhã. I am just tired. I should feel better tomorrow. Now, possibilidade. Possibility. Possibility. Nós vamos usar os verbos may, could, my. Então, may, poder. Could, poderia. E my, que é poder, dever, em termos de possibilidade. Eu posso ter te visto hoje no centro. I may have seen you today downtown. I may have seen you today downtown. A TV poderia estar na garagem. Eu não tenho certeza. The TV could be in the garage. I am not sure. The TV could be in the garage. I am not sure. Eu posso ter feito aquilo. Eu não me lembro. I might have done that. I can't remember. I might have done that. I can't remember. Agora, habilidade de fazer alguma coisa. Ou ter feito alguma coisa. Ability. Com os verbos can, poder, could. Poder no passado. Poderia. Ela pode falar duas línguas. She can speak two languages. She can speak two languages. Você pode ver sua casa daqui. Can you see your house from here? Can you see your house from here? Eu não tenho condições de pagar isso. I can't afford it. I can't afford this. Você pode entender o professor? Could you understand the teacher? Could you understand the teacher? Você pode ouvir o cachorro latindo a noite passada? Could you hear the dog barking last night? Could you hear the dog barking last night? And, por último, necessidade e obrigação. Necessity and obligation. Necessity and obligation. Nós vamos usar os verbos need to, precisar. Have to, ter que. Have got to, ter que. E must, dever. Todos eles têm o sentido de obrigação, de fazer alguma coisa. Então, eu preciso ir para casa. I need to go home. I need to go home. Eu tenho que ligar para a escola hoje. I have to call the school today. I have to call the school today. Eu tenho que levantar cedo amanhã. I've got to get up early tomorrow. I've got to get up early tomorrow. I've got é só uma contração de I have got. Portanto, a mesma coisa. Você deve aprender inglês para trabalhar aqui. You must learn English to work here. You must learn English to work here. Você pode usar will have to ou will need to para falar que alguma coisa é necessário se fazer no futuro. Nesse caso, vamos ver um exemplo. Você vai ter que me ajudar com o dever de casa. Lembre-se que will é só uma contração de you will. Então, você vai precisar aprender inglês antes de ir para os Estados Unidos. Por hoje é isso, pessoal. Por favor, subscrevam para os nossos vídeos. Clique no botão inscrever-se. E até mais! Clique no botão inscrever-se.